A CNN fez essa semana matérias, comentários sobre o emprego. Vocês viram que o emprego no Brasil está melhorando, está diminuindo o desemprego e nós estamos chegando perto de um cenário que alguns calculam como pode ser até de pleno emprego, com salários baixos, essa é a verdade, isso precisa melhorar. Mas os empresários estão preocupadíssimos e a mídia reflete não o interesse do trabalhador que devia olhar e falar, pô, que bom, tem mais emprego, joia. Não, os comentaristas da CNN foram para o ar, eu até não quero crucificar, não quero dizer, ah, esses comentaristas estão a servir, eles estão dentro de uma loja, que eu já trabalhei na grande imprensa, a lógica é essa, ouve os empresários da Faria Lima, os analistas e põe no ar o que eles falam, é isso. O que eles falam? Emprego demais é ruim, vai ter muita gente comprando, os preços vão subir, vai dar inflação, é melhor deixar a turma desempregada, passando fome. A fome é boa para o capitalismo, viu? Porque daí o trabalhador aceita trabalhar por qualquer salário, não vai lutar por aumento de salário. E aí a manchete da CNN foi essa, apanharam para caramba nas redes sociais. E no dia seguinte ainda foram lá, esse tribunal das redes fica nos atacando. É claro, as pessoas debatem, não quero dizer que o Fernando Nakagawa é um, enfim, não quero colocar na fogueira ninguém, fazer ataque pessoal a ninguém, é um debate sobre ideias. Ele é o comentarista da CNN, estava junto com um apresentador e tal, dois aqui, fazendo esse comentário. Mas tem a ver com essa lógica. Olha o perigo, o Lula de novo ajudando a ter muito emprego. Isso é perigoso. Perigoso para quem? Tem um economista, que aliás falando em leste europeu e Hungria, um economista chamado Kalet, eu não sei se é assim que pronuncia, polonês, que dizia, tem um texto clássico, que não há nada mais subversivo no capitalismo do que o pleno emprego. Quando o trabalhador tem o direito de escolher...